Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos aqui, canal Espiritualidade Independente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos aqui, canal Espiritualidade Independente. Fazendo o segundo vídeo dos Senhores do Karma, aquela análise do texto do Cameron Day, que vocês já devem ter assistido o primeiro vídeo, se você não assistiu, vou colocar aqui no descritivo do canal, porque é uma sequência, esse é o segundo vídeo de quatro vídeos. E nesse momento eu estou aqui no aeroporto nos Estados Unidos, então eu deveria fazer mais vídeos no aeroporto, porque enquanto eu estou aqui esperando o avião, dá para a gente conversar. De vez em quando tem um anúncio, alguma coisa, alguém falando, mas o microfone de chinchila aqui sempre garante que vocês me escutem. Então eu vou continuar lendo o texto e a gente vai debater um pouco mais. Esse vídeo deve ser um pouquinho mais longo do que o anterior, mas a ideia é que esses vídeos não sejam muito longos para a gente ir absorvendo a informação de pouco a pouco. Eu sei que vai ser difícil absorver todo esse conteúdo, eu sei que são informações intrigantes, são informações conflitantes muitas vezes com o que a gente acredita, com o que a gente viu até agora. É difícil absorver tudo, mas gente, estamos juntos nessa caminhada, devagarzinho, por isso que eu estou dividido em quatro vídeos, por isso que eu vou fazer uma live no final. E esse assunto não vai terminar, obviamente, com a live, a gente vai continuar falando disso, um assunto que daqui para frente vai ser muito importante a gente abordar de diversas formas e em diversos momentos diferentes. Então, muita calma nessa hora. No primeiro vídeo, no primeiro vídeo de quatro, a gente conversou o que o texto fala. A gente conversou sobre, principalmente, ele faz a introdução, ele fala o que são os senhores do karma e tudo mais. E o Cameron Day também fala sobre aquela questão de quando a gente desencarna e tem aquele túnel, aquela luz no fim do túnel. Ele explica, então, o que é essa luz, que, na verdade, são os nossos corpos se desfazendo dessas camadas aqui na Terra e que esses senhores do karma aproveitam esse momento para te pegar ali, de acordo com as suas crenças. Ele até cita o exemplo do cristão, que aparece Jesus e os anjos e tudo mais. E que, nesse momento, as pessoas são enganadas a reencarnarem, novamente voltarem à Terra para reparar os erros, que é aquele momento que foi o filminho da vida, mas esse filminho é completamente focado em coisas ruins e traumas e tudo mais. Então, agora a gente continua o texto e o título desse capítulo agora chama Transferência Kármica. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, porque esse é um conceito que a gente não debate com frequência aqui no canal, mas que a gente vai começar a debater porque ele é muito importante. Principalmente quando a gente fala da lei de ação e reação e de como as nossas ações podem sim, as nossas ações mesmo, o que a gente faz, pode ser sim transferido para outras consciências. As ações podem ser transferidas para outras consciências e elas receberem a consequência das ações. Olha só, gente. Vamos com calma, segura aí, respira fundo e vamos no texto. Transferência Kármica. Se o conteúdo da vida de um indivíduo feridas, não curadas e desejos não realizados não for suficiente para convencê-los de que eles precisam reencarnar, eles são apresentados com um engano ainda mais descarado. Eles mostraram que o que lhe é dito é sua própria vida passada, onde cometeram crimes horríveis e que eles precisam continuar encarnando em condições adversas para resolver esse mau karma. Então, tudo isso foi o que a gente conversou no vídeo passado. Olha só, na realidade, a vida que lhe é mostrada não é deles, mas as ações de alguns que estão intimamente alinhados com a falsa hierarquia que fez pactos com ele para evitar assumir responsabilidade energética por suas ações. Parte da energia maliciosa desse ser criminoso é, então, projetada no indivíduo que está sendo levado a acreditar que ele já foi um criminoso horrível. O que eu quero comentar aqui com você, gente, é que esse é o contexto de holografia, tá? Na verdade, esses hologramas que são colocados, alguns dos hologramas que são colocados na gente, nessa situação de desencarne que ele está falando aqui agora, na verdade, a vida que nos é mostrada, o crime que nos é mostrado, né? Na verdade, aquilo não está saindo do nada. Aquilo está saindo de crimes e de vidas de indivíduos que fizeram pacto com esses senhores do karma. Ou seja, nós estamos absorvendo parte do que ele chama de karma, né? E aí eu quero que vocês entendam o contexto de karma que a gente está falando aqui, como ação e reação. Mas para usar as mesmas palavras, a mesma terminologia que ele está usando, na verdade, a gente está absorvendo a reação da ação de outros. Olha como a coisa é complicada. Então, vou dar mais um exemplo. Por exemplo, eu mato uma pessoa, tá? Então, eu tenho lá um homicídio e tal. Então, eu tenho uma... vai ter uma reação dessa ação que eu fiz, né? Então, o que eu faço? Eu faço um pacto com esses senhores do karma e parte dessa reação, ao invés de eu tomar a reação inteira disso, na verdade, eu projeto um holograma em você, por exemplo, que está assistindo, que você tenha matado essa pessoa que eu matei. Isso não quer dizer que eu não tenha reação. Eu vou ter a reação, mas a reação vai ser muito menor, porque vai ser dividida com você. Porque a partir do momento que você acredita que fez esse crime, você também tem parte, você assume parte dessa culpa. Olha só como a coisa é complicada. E ele continua. Esse ser, então, leva a acordos para descarregar este, entre aspas, karma ruim que eles supostamente conquistaram para si mesmos, nunca percebendo que tudo era uma mentira projetada para mantê-los subjugados e escravizados. Essa parte do holograma que a gente fala, só estamos entrando mais a fundo nesse conceito do holograma e como a coisa pode ser perversa mesmo, tá, gente? Isso é feito para coagir o acordo do ser a reencarnar e assumir a responsabilidade por crimes que não cometeram, garantindo que a próxima vida da pessoa seja preenchida com dificuldades indevidas. Como se já não bastasse a nossa vida normal, ainda querendo colocar mais, para a gente ficar mais preso por culpa, por medo e tudo mais. Ele continua. Essa transferência kármica também permite aos feiticeiros das trevas que se alinharam com a mentirosa e a hierarquia evitar as repercussões das suas próprias ações. Na verdade, eles não evitam, tá? Aqui eu quero fazer um comentário aqui meu. Eles diminuem, tá? Então é como se a responsabilidade fosse dividida. Então quantos mais seres eu arrumo para dividir essa responsabilidade, menos reação eu tenho da minha ação. Olha como a coisa é malévola. Então aqui ele continua. Onde eu parei aqui, gente? Ah, voltei. Essa transferência também é usada em larga escala na população do planeta através de formas de controle mental em massa e manipulação da mídia. Então, gente, essa transferência de culpa, essa transferência holográfica mesmo de coisas que esses seres fazem também é feita para a consciência coletiva, não só para o indivíduo. Então todas as coisas... Como é feita essa transferência? Isso a gente vai entrar em papos mais para frente, gente, mas em arquétipos, geometria sagrada, logos de empresa, historinhas, né? Quando a gente fala de arquétipos, historinhas que contam para a gente, o nosso subconsciente entende. Gente, é muito complicado, tá? Ele continua aqui. Para explicar corretamente, isso exigirá um artigo separado. Então, como eu já estou falando para vocês, isso realmente precisa ser conversado separadamente. A gente vai fazer isso mais para frente, tá? Mas o mecanismo básico de como isso é feito é através de acordos subconscientes incorporados à mídia. Logotipos corporativos, olha só o que eu estava falando agora. Contratos financeiros, olha o voto de pobreza mais uma vez, gente, por favor. Lei do almirantado, a gente vai falar sobre isso. E outras instituições matriciais. O que ele fala de instituição matricial são os arquétipos, tá? E a gente precisa realmente, a gente vai, dentro desse texto, ele toca em alguns desses tipos, desses assuntos. Mas a coisa é muito mais profunda e a gente vai voltar a conversar sobre isso. Agora é importante vocês entenderem que essa transferência kármica, entre aspas, essa transferência da reação, essa divisão da consequência da ação desses seres, é sim feita conosco, através de toda essa culpa, medo, mídia, logos, arquétipos, contratos, inconscientes. Você fecha contrato e nem sabe que está fechando conscientemente, mas inconscientemente você sabe. Conscientemente você não sabe. Então é uma sacanagem extrema, né? Que os seres da falsa luz fazem isso com a gente, né? Ele continua no próximo capítulo que a gente vai entrar aqui, contratos de entrada demiúrgica coagidos. Então vamos lá. Um aspecto mais importante dos acordos que esses senhores do karma colocam sobre os seres são os acordos de entrada. Originais que os seres que entram no reino demiúrgico corrupto são forçados a fazer para conseguir entrar nesse sistema. Ou seja, contratos para entrar nessa roda de samsara aqui na Terra. Muitos de nós vieram aqui no que chama de universo livre para ajudar a desmantelar o sistema demiúrgico de dentro. E a mentirosa hierarquia impôs uma extensa lista de acordos coagidos sobre essas almas livres para limitar sua eficácia. Então o que ele está falando são esses acordos dos voluntariados, né? Das pessoas que se voluntariaram para vir aqui na Terra desmantelar essa matrix de dentro para fora. Porque não é só de fora para dentro que dá desmantelar. A gente precisa de agentes da luz dentro da matrix desmantelando isso de dentro para fora. E é isso que ele está falando. E para entrar aqui não tem outro jeito, né? Não dá para entrar escondido, não dá para entrar de fininho, não dá para entrar disfarçado. Todos os seres, imagine todos os avatares, nós aqui que estamos despertando, as pessoas já despertas da história. E aí pode pensar em quem você quiser, Cristo, Buda, Krishna, Gandhi, Madre Teresa, sei lá, Osho. Quem vocês quiserem. Todos tiveram que fazer um acordo de uma forma ou de outra com esse sistema para poder entrar. Então eu vou continuar aqui no texto antes da gente entrar mais a fundo nisso, porque ele explica isso também, né? Esses acordos de entrada também contêm cláusulas que permitem que dificuldades não especificadas sejam niveladas contra um ser durante sua encarnação. Incluindo, mas não se limitando a, prestem atenção, colisão de filhos com maus pais, abuso físico, abuso sexual, ataques psíquicos, implantação etérica, implantes, tudo esse tipo, né? Manipulação de sonhos, recrutamento no corpo de trabalhadores da luz, da falsa luz, que a gente falou muito no texto anterior dele, questões de relacionamento, né? Problemas de relacionamento, problemas de saúde, problemas de dinheiro, abdução, implantação física, ou seja, implantes, chips, né? Falta de autoestima e muito mais. Aí, gente, vocês começam a entender, muita gente pergunta, ai, por que que Chico Xavier era tão iluminado e teve tanta dificuldade na vida, né? Por que que ele tava tanto na pobreza? Por que que ele tinha problema no olho? Por que que ele... Gente, tá tudo no contrato de quando a gente vem pra cá. Todos os avatares, e nós também, só que esse texto é feito pra nós, eu que tô colocando os avatares aqui. Pra vocês entenderem que tudo isso está no acordo. A diferença é quem negocia melhor e quem negocia pior. Mas há uma negociação, tá? Ele continua, a maioria dos seres do Universo Livre que chegava estava bastante confiante de que poderia superar essas limitações. Então, eles se inscreveram. Então, ou seja, quando a gente tá de fora, né? Os seres fora dessa realidade na Matrix, a gente olha e fala assim, ah, eu acho que eu posso, eu encaro essa. Mas não tem noção da dificuldade que é, da presepada que é estar aqui, né? E com todas essas dificuldades, com esquecimento e tudo mais. Por isso que, muitas vezes, os seres que estão despertando acabam caindo em algumas armadilhas, né? Pessoas perguntam, ah, então todos esses avatares não conhecem? Então, o poder de cocriação? Quem tá despertando não conhece o poder de cocriar? Então, não ficam doentes, não tem nenhum problema na vida, não é? Porque é só cocriar a nossa realidade. Mais ou menos isso, tá? Existem contratos de todos esses tipos que eu falei aqui pra você. Financeiros, saúde e tudo mais. De coisas que eles têm que passar porque assinaram esse acordo. Fazia parte das condições prévias. É um pré-nupcial, digamos assim. Antes de vir aqui pra terra. Olha só que presepada. O último parágrafo desse capítulo fala assim, realmente não havia muita opção, mas alguns de nós negociaram mais ferozmente do que outros e foram confrontados com menos desses acordos perniciosos. Mas ninguém entrou ileso. Ninguém entrou ileso, tá? Aí eu tô falando dos avatares também. Independentemente de quantos acordos de entrada coagidos tenhamos, é importante remover todos esses acordos pra ficar claro e prosseguir com nossas tarefas escolhidas de curar e despertar os outros, além de separar a construção demiúrgica por dentro. Então, nós podemos sim revogar, se não todos, a maioria desses acordos e precisamos fazer isso. porque o momento que a gente concordou com isso, porque tinha que concordar pra vir pra cá, mas no momento que a gente chega aqui e toma consciência desses acordos, nós podemos sim quebrar esses acordos, digamos assim, pedir pra que esses acordos sejam revogados, e negociar também a saída desse acordo, conscientemente ou inconscientemente. Por isso que é importante. Ah, e como faz pra fazer isso? Já mencionei em outros vídeos e a gente vai mencionar nesses quatro vídeos e mais na live, como a gente faz? É decreto, declarando. Mas primeiro você precisa estar consciente dos acordos, porque pra você revogar um acordo precisa ser muito específico. pra você sair do contrato precisa ser específico. Não adianta falar, ah, eu revogo todos os contratos. Você revoga todos os contratos e você desencarna, porque tá encarnado a um contrato. Tá? E vamos seguir. O próximo tema dele aqui é o vácuo galáctico. Aí ele diz, eu uso uma ferramenta diariamente pra remover energias limitantes. O que a gente vai falar aqui no final desse texto, no último vídeo. Pra defender meus limites de energia demiúrgica e ajudar os clientes a fazer o mesmo. Os clientes das pessoas que ele atende, né? Qualquer forma de pensamento, implante etérico ou um sem alma sendo colocada no vácuo é levado ao núcleo galáctico pra ser transmutada de volta em energia pura. Então ele tá falando como ele faz com essas energias ruins, né? De contrato, de consciência e tudo mais. Então ele tá dizendo que ele transmuta essa energia no núcleo da nossa galáxia. Galáxia, no núcleo galáctico. Então, quaisquer seres com uma alma enviados ao núcleo galáctico são transmutados, limpos de suas trevas e reabilitados ou dissolvidos novamente em energia básica destruída. Ou seja, a famosa morte cósmica. Então, ou esses seres são transmutados, resgatados ou há a morte cósmica. Quem define isso é esse conselho. Vamos pôr aqui como conselho kármico. Dê o nome que quiser, conselho da luz, enfim. O nome não é importante, não existe nome no universo. Então ele tá falando o que acontece no núcleo galáctico que eu também concordo com ele. Qualquer um dos resultados está bem comigo, ele diz. Tanto faz se é transmutado ou se tem a morte cósmica. Embora eu esteja sempre torcendo para que eles surjam como seres sãos e curados que possam se tornar membros produtivos do universo. Mais uma vez, ou seja, ele tá falando que normalmente o trabalho dele, o que ele torce, o que ele trabalha, é para que esses seres não ocorra a morte cósmica. Que esse seja realmente o último recurso. Que esses seres realmente sejam transmutados. O que é louvável. Se um ser é curado, ou restaurado, ou destruído, está entre eles e a fonte. Quer dizer, não tá com a gente. É verdade. A gente não tem que se preocupar com isso. Eu não tomo essa decisão. Estou simplesmente servindo como um canal galáctico para enviar esse ser para o olhar no espelho galáctico. Assumir a responsabilidade por suas ações e, espereçosamente, curar e recuperar a sanidade. Eu aviso a esses seres, uma vez, que eles não estão autorizados a infrigir na minha energia soberana e que eles precisam recuar ou eu usarei força defensiva para enviá-los ao núcleo galáctico. Esse tem um negócio também. Daqui a pouco ele vai falar aqui qual a reação desses seres e tudo mais. Mas uma coisa engraçada. As pessoas acham que temos que ser misericordiosos. A gente tem que definir qual é a misericórdia. Veja bem o que ele está falando aqui. Você está sendo atacado. Você está sendo invadido. Você não pode falar, meu irmãozinho, senta aqui, eu vou te dar um beijo. Não é isso. Você dá o aviso e fala, olha, eu sou soberano, não é para interferir na minha vida, não encosta em mim, porque senão vai ter uma reação. Não é tomar a primeira iniciativa. É reação. Porque você está sendo invadido. Você está sendo atacado por esses seres. E ele avisa. E nesse momento que fala, olha, eu vou usar de força defensiva, ele diz o seguinte. A maioria deles fala um show de ficar em pé, mas tentará enviar uma sonda energética ao sensor mais tarde para continuar sua agenda. Quando sinto isso, vou à fonte da incursão, juntamente com vários aspiradores galácticos e casa limpa. Ou seja, no momento que você confronta, eles podem te enfrentar ou podem sair. Mesmo se eles saem, eles vão tentar atacar mais tarde. Então, é uma questão de tempo. Esses seres, eles realmente, muitas vezes, se acham mais fortes que nós, mas a diferença entre eles, muitas vezes, e nós, é a consciência do que está acontecendo. Ou seja, eles sabem o que está acontecendo. Então, a partir do momento que a gente também tem consciência de que isso está acontecendo, nós somos iguais. Essa é realmente uma proporção muito boa, considerado que até pouco tempo, o medo, a loucura, o controle, a escravidão, o abuso, a manipulação, a destruição e a hierarquia foram atingidos. Então, o que ele está falando aqui é que, realmente, metade desses seres pode ser reabilitado, o que realmente é louvável. Eu concordo com ele que metade é muita coisa. 50% é muita coisa. E aí, esses 50% passam para o lado da luz. São ex-agentes da não-luz, o que é realmente extremamente também interessante. Eu vou parando por aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar, vai começar falando do direito universal e força defensiva. Então, falar desse direito universal, até onde nós somos soberanos. Já adianta, somos completamente soberanos. E esse direito que nós temos de nos defender, a partir do momento que a gente toma consciência do que está acontecendo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o segundo vídeo de quatro. Mais uma vez, eu peço para vocês segurarem um pouquinho a ansiedade até o último vídeo, para fazerem as perguntas e a gente debater finalmente na live, no final desses quatro vídeos, sobre esse texto, que realmente é muito legal e traz informações novas, muitas vezes, para vocês de uma forma diferente e que vai ser assunto, como o assunto da não-luz já foi também, o último texto dele, que a gente discutiu no final do ano passado, também vai ser muito assunto para a gente discutir nos próximos meses. Tá bom, gente? Mais uma vez, até o próximo vídeo, então. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.